O PSDB vai ocupar novamente um espaço de protagonismo na política nacional. Não pelo PSDB, mas pelo Brasil. Não há um outro partido político com essa disposição. Não há um outro partido político atuando no Brasil hoje. A história do PSDB, sem querer ter vínculos com o atual governo do PT, ao contrário, quer reafirmar sua oposição às práticas do governo do PT e sem identificação com várias das teses do bolsonarismo. Nós temos o dever de furar essa bolha, de dar aos brasileiros a oportunidade de votar a favor de um projeto e não contra o projeto A ou o projeto B, como vem fazendo boa parte da população brasileira hoje. Fechada a janela partidária, o PSDB tem uma contabilidade muito positiva. Vamos ter mais de 1.200 candidatos a prefeitos pelo Brasil. E o ITV, que eu presido hoje, vai alimentar esses candidatos, a nossa militância, os nossos mandatários, com informações diárias sobre os malfeitos, os equívocos do governo e as consequências que existem para a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, vamos lembrar que não faz tanto tempo assim, o partido teve, o país teve no governo central, que vários estados tiveram, um partido que entregava, entregava políticas públicas. Em Minas Gerais, nós levamos no estado, com 853 municípios, até a melhor educação fundamental do Brasil. Os programas de transferência de renda começaram em Goiás, em governos do PSDB. Então, foram sempre governos transformadores, como foi o do presidente Fernando Henrique. O PSDB está renascendo com força e vai ocupar o seu papel.